E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e desta vez aqui para mais um vlog Pois é pessoal, como vocês estão vendo, eu não sou holograma, então eu não morri, calma tá Os dias que tem mais gente me mandando até mensagem de texto Cara, crônica, o que aconteceu com você? Você morreu, cara, o que você fez? Não, ainda não morri, tô vivo, tá? Tô vivão aqui ó, tô suave Começou a chover logo agora Mas então pessoal, eu resolvi fazer esse vlog aqui porque minha internet tá um lixo, cara Eu não consigo jogar nada, então eu falei assim, ó, vou pegar a camerazinha e tentar upar de algum jeito E vamos fazer esse vlogzinho aqui, me responder umas perguntas que vocês me mandaram no Twitter Então me sigam lá para vocês não perderem, sempre quando eu falar assim, ó, véi, manda pergunta louca A galera já manda aquela perguntassa doida que vocês vão ver como é que tá o nível das perguntas, ó E eu respondo aqui para vocês, ok? Então vamos embora João Vitor Oliver me perguntou, você gosta de mulher? Hell, 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 hell Gabriel Azevedo me perguntou, você sabia que a Coca-Cola tem veneno? Ai Gustavo PVP me perguntou, ouviu esse cheiro? Tá doidão, hein, mano? Você tá loucaço, hein, véi? Que isso aí, mano? A Thais ou A Thaís me perguntou, qual sua banda favorita? Pois é, cara, eu não tenho uma banda favorita assim, eu tipo que gosto de todas as músicas, é sério, todo tipo de música Eu gosto de música country, gosto de música eletrônica, ouço música clássica, eu sou tudo, véi, tudo, 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 tudo Até funk, assim, às vezes a gente tá na festinha lá, a gente tem que dançar Você é gay? Não, mano, não, 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 não Você é doidão? Você é... você e doidão? Quanto é 2 mais 2? Não sei, não sei, mano Você já ficou careca? Não, ainda não fiquei careca, acho que só quando eu... Não, se bem que as... os bebês nascem carecas, cara Acho que não, né, véi? Não, se bem que nasceu um cabelo cabelo... Nossa, nasceu um cabelo cabelo... Nasceu um neném cabeludo, é meio bizarro, né, véi? Agora eu tô pensando nisso, será que eu... será que eu nasci careca, véi? Quando pretende perder a virgindade? Ah, mano, pelo amor de Deus, vocês não tão vendo meu anel aqui de eu escolher esperar? Como assim, esse tipo de pergunta é feio, tá? A Isabel me perguntou Quantos anos você mora? Meu Deus, essa foto é sensacional Vou tá colocando ela agora aqui pra vocês, véi Porque, cara, eu rio demais sempre que eu vejo essa foto, véi É tipo assim, o menino não sabia como chegar na outra, tá ligado? Aí, nossa, quantos anos você mora? Aí a menina... 14... Sei lá que número que ela colocou E você? Aí ele... Me desguba, estou nervoso Um dia eu vou fazer isso com a menina, véi Vou postar aqui pra vocês Não, sai de zoar, tá ligado? A vida é uma loucura, cara A vida é uma loucura Pois é, pessoal Então isso aí, isso aqui vai ser um vídeo mais rápido mesmo Porque eu vou ter que opar pro YouTube de algum jeito misterioso Que ainda nem eu sei, tá ligado? Mas como eu não queria deixar vocês mais um tempo sem vídeos Eu resolvi trazer esse vlogzinho aqui Vai ser um pouquinho mais rápido Mas eu espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham curtido, vocês já sabem Só deixar o like aqui Que ajuda demais mesmo o canal, beleza? Então continue me acompanhando aí Vídeo sempre, pessoal E muito obrigado por tudo Meu Deus Aquele beijo Tchau